Olá, olá a todos que estão acompanhando a nossa programação. Nossa equipe de jornalismo está no 9º Batalhão da Polícia Militar. Isso mesmo, a gente vai falar das ocorrências que aconteceram no último final de semana aqui no município de Breves. A gente vai relatar as missões ostensivas da PM e situações como tráfico de drogas, a apreensão de simulacro, a apreensão também de veículo roubado, entre outra situação, tem também aí uma intervenção policial que resultou em morte. Vamos começar falando do tráfico de drogas. Gente, na mediação da Castilhos França, bairro Centro, a Polícia Militar encontrou um rapaz em posse de uma quantia significativa de entorpecente, supostamente pó e pasta base de cocaína. Vou conversar com o Tenente Lopes. Nessa situação, o rapaz que foi parar lá na delegacia foi o Felipe Pantoggi, é isso? Isso, exatamente. Só frisando, como você bem falou, a Polícia Militar, através do comando do 9º Batalhão, através do senhor Tenente Coronel Nogueira, ela está intensificando as operações no município de Breves e que culminou aí com várias prisões, como você bem citou. E uma delas foi esse tráfico de drogas nas proximidades aí do PAP. Lá na guarnição, ela estava em Rondas, na rua Castilhos França, quando ela avistou um indivíduo em atitude suspeita. Esse indivíduo apresentou bastante nervosismo no momento da abordagem e na busca pessoal foi encontrado material entorpecente com o mesmo, como você bem frisou também. Foi indagado a ele onde seria comercializado e ele informou a guarnição da Polícia Militar que seria comercializado durante a realização das festas, né? Que hoje em dia nós podemos notar que esse tem sido um local onde tem tido bastante ocorrência de tráfico de drogas, onde os traficantes costumam comercializar seu material entorpecente. Nessa situação, o Felipe foi conduzido para Sudepol. Isso, e a guarnição deu, a partir do momento que ela constatou o material entorpecente em posse aí do acusado, ele foi conduzido para Sudepol para que fossem realizados aí os procedimentos cabíveis pela autoridade policial. O tráfico de drogas tem sido uma das principais ocorrências atendidas pela Polícia Militar? Isso, com certeza. Na verdade não tem sido a principal, mas é uma onde as guarnições da Polícia Militar têm tido uma constância nessas ocorrências aqui no município, né? Marlon, então por aqui a gente vai ficar conversando. Você que está assistindo a nossa programação é só ficar ligadinho com a gente. Daqui a pouquinho eu volto a falar aqui do 9º Batalhão da Polícia Militar para relatar a situação da apreensão de um simulacro e também outras ocorrências. Daqui a pouquinho eu volto.